Mas esse é o Léo da 17, sucesso tá mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Tançando, rei João Mandela, se cola por intenção As carinha de safada batendo o povo no chão Oh, Diana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o bebê no pai e só quer papim Oh, Diana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o bebê no pai e só quer papim Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem juntando esse bom Preparar, pode parar, vai ser só colocado Vai ser só colocado Mas o seu leodão 17, sucesso da mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruizinha do rabetão Tançando horrível, manda ela sem cola de intenção Faz carinha de safada, batendo o popo no chão Ô Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho pra ir qualquer papim Ô Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho pra ir qualquer papim Então deslizar, deslizar, vem juntando esse bom Preparar, pode parar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bom Preparar, pode parar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bom Preparar, pode parar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem juntando esse bom Preparar, pode parar, vai ser só colocado Vai ser só colocado Vai ser só colocado Preparar, pode parar, vai ser só colocado